Bom, pessoal, nós já estamos aqui no aeroporto em Lisboa, já passamos pela parte chata, que é check-in, detentor de metais, filas e tudo mais, e estamos aqui na sala de embarque, esperando, esse aqui é o Terminal 2, que é um terminal menor, mais pra voo, sei lá, e nosso voo é daqui a pouco chegando bem cedo, então, depois eu faço outros vídeos pra vocês. É, o ruim dessas viagens é a espera e ficar esperando embarque, conexão e tal, mas tem gente que se acostuma bem, vou perguntar pra minha amiga aqui, você gosta dessas viagens, se acostuma bem? Ela não fala muito. Pronto, já estamos embarcados aqui em Lisboa, e agora é um voozinho de umas, uma hora e pouco, até Londres, no aeroporto de Luton, eu vou aproveitar pra dormir, porque eu dormi pouco essa noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Pronto, chegamos na Inglaterra, aqui em Londres, estamos saindo do aeroporto de Luton e vamos encontrar o pastor aqui para poder pegar a carona, valeu! E Londres, veia, dá uma olhada no clima, chovendo, frio, a gente estava em Portugal, um calorão, chegamos aqui, olha o pastor Antônio, é o nível do pastor Antônio, ele deve estar naquela saída daquele terminal lá, vamos nós achar a nossa carona. Música 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 Pessoal, nós estamos aqui em Oxford, o pastor Rogério aqui. Vamos pegar a luz aqui, ó. O pastor Antônio está aqui também. O pastor Antônio aqui. E aqui, aqui nós estamos, é a Universidade de John Wycliffe. Na verdade, não é dele, é a partir dele, né? Aqui, ó, vou mostrar a placa pra vocês. Wycliffe Hall. Que o pastor Rogério está me contando as histórias interessantes aqui. Porque John Wycliffe, ele foi um pré-reformador. Então, ele foi uma das inspirações de Lutero. Conta pra gente. Sim, John Wycliffe, ele é de 1300 e morreu aproximadamente 1400. No ano de 1400. E John Wycliffe, ele é um dos inspiradores, provavelmente também, de Martinho Lutero. E de John Wycliffe, o que seguiu John Wycliffe foi logo depois, foi John Hus, né? Que deixou aquela frase maravilhosa, né? Aquela profecia também, vamos dizer assim. Enquanto ele estava sendo queimado, vivo, ele louvava, adorava a Deus e ele disse essa profecia. Hoje vocês estão matando um ganso. Mas daqui a 100 anos, vocês não conseguirão matar o cisne. Então, 102 anos depois, se passou dessa profecia de John Hus, vem Martinho Lutero com a reforma da igreja protestante. É, tremendo isso, né? Nós estamos aqui num lugar. Aqui atrás é a igrejinha dele. Isso. Tá escuro, vamos tentar mostrar. Tá escuro, tenta mostrar lá. Vai lá. Por que nós estamos gravando de noite e tal? Porque nós chegamos hoje, daqui a pouco, não é tão tarde ainda. São seis horas da tarde, mas aqui já é escuro. E daqui a pouco tem o culto e amanhã cedo nós vamos pra Londres, então não vai ter tempo. Aqui é a igrejinha. Ah, não é, dá pra ver, mas tudo bem. O legal não é isso. O legal é que nós estamos num terreno santo. Por que? Porque muito mais do que a história desse lugar, muito mais do que a cultura que isso aqui gerou. Nós estamos num ambiente que, pra nós, como cristãos, e que amamos a palavra. O interessante é isso, é o esforço que esses homens, como o Huss, como o Ecliffe, como o Lutero, como o Zuíglio, John St. Dale, Whitefield, o Zuíglio, esses homens, eles lutaram, eles morreram pra traduzir a Bíblia. Pra que o povo pudesse ler a palavra de Deus. Nós somos uma geração hoje que temos a Bíblia traduzida em todos os idiomas, desde idioma de índio até qualquer idioma. Então nós somos a geração que tem que levar a palavra verbalizada. Nós somos a geração de pregadores. Mas eles foram a geração de pré-reformadores, reformadores e de copistas da Bíblia, tradutores da Bíblia. Então assim, nós estamos num lugar extremamente histórico, mas acima de tudo, um lugar extremamente espiritual. Porque daqui, dessas paredes, não tanto dessas, mas dessas com certeza, a palavra de Deus foi pregada sobre júdice de morte, sobre ameaça. E até, e até, também perseguições que a igreja sofreu naquela época. Então assim, é muito legal estar aqui e eu tô muito feliz. E nós estamos compartilhando com vocês. Eu estou aqui na frente da Oxford University Press. Uma universidade de Oxford. Esse aqui é o prédio, ei Pastor Rogério, esse aqui é o prédio antigão. É, é o prédio da Universidade de Oxford. O tradicional, né? É, o tradicional. E aqui já é o moderno. Eles têm vários espaços, assim, vários núcleos, núcleos de ensino. A gente passou na frente do núcleo, onde fizeram a Ovelha Dolly. Ah, uma Ovelha Dolly. Não a Dolly, aquele Guaraná de São Paulo. Dolly, Dolly Guaraná, o melhor. Não, aquilo lá foi feito, acho que não... Onde foi feita a clonagem da Ovelha Dolly. E o barato lá é que você passa na rua e as janelas todas dividem os cientistas lá dentro trabalhando. Vendo eles trabalhando. Você vê os caras trabalhando, é muito, muito legal. Esse aqui é o nosso turismo noturno em Oxford. Não tá tão frio. Tá um frio agradável. Tá agradável. Pra você que é goiano, tá frio. Tá frio. É, pra eu que sou paranaense, mais ou menos, pro Portuga aqui. Ô, me mostra aqui o cachecol, a pastora vera, mano. Mas também só tem outra camisa, né? É verdade. É, isso aí. Mas é, tá muito legal. É muito legal você conhecer isso. Nós estamos aqui do lado da Universidade de Oxford. Pegamos uma luz que é muito, desconece muito rápido aqui. Aí o professor Rogério tá falando uma coisa muito legal. Aqui em Oxford estudaram gente muito boa, tipo, ou não. Estudaram. É, tipo, o Bill Clinton estudou aqui, o Fernando Henrique Cardoso, o próprio John Wesley estudou aqui. Começou o clube... O Clube Santo. Deixa eu só uma senhora passar aqui. Clube Santo, não é? Um dos bíblicos dentro da Universidade. Mas também aqui em Oxford, nessa região, tem uma parte muito ruim. Tem um pub aqui pertinho, que foi onde os caras fizeram o Harry Potter, escreveram o filme do roteiro. Que é a J.K. Rowling, que fez a história. Então, assim, tem o lado bom e tem o lado ruim, claro. Como tudo na vida tem, né? Mas são paredes históricas de centenas de anos, de séculos de existência, que prêmios nobéis passaram por aqui, que pessoas... Então, nós estamos aqui em Oxford. Nós vamos dar uma volta, vamos tomar um café. Vamos tomar um legítimo café britânico, que é uma água de lavar os pés, que nem diz o pastor Antônio. Café é bom, café é português. Água de lavar os pés. Você toma o English Breakfast ou não? Tomo. Você come aquele feijão doce desgraçado? Como, como. Você tem em casa ou você vai comer fora? Eu tenho em casa às vezes. Bora amanhã comer fora em algum lugar? Vamos. Amanhã nós vamos comer o feijão doce aqui na Inglaterra. Pastor Antônio vai tomar o English Breakfast. Topa ou não, pastor? Desafio, desafio. Vai ver se... Não, 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 estou de desafio aqui, está na internet, todo mundo vai ver esse desafio. Topa? Topa. Ah, é, então está bom. Então até amanhã. Andando aqui no calçadão de Oxford. Muito legal, olha essa aqui. Uma cidade louca. Já fiz amizade, já. Cidade louca. Movimentada. Muito legal, incrível. Estou gostando muito de Oxford. Daqui a pouco tem culto. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Bom, nós estamos então ainda no centro de Oxford. E nessa casa, deixa eu pegar... Deixa eu só tentar não ser atropelado por aquela bike. Vem para esse casal super esquisito. Nessa casa aqui, em 1783, foi onde John Wesley fez o primeiro culto do lar, no dia 14 de julho. Tem a placa aqui, ó, tá? Tá escrito, on 14 de julho, 1783. No dia 14 de julho, em 1783, e em algumas ocasiões seguintes, John Wesley pregou esse prédio pela primeira vez num meeting house, num culto familiar em Oxford. Então, essa aqui é uma plaquinha que mostra esse feito. E hoje é alugado como se fosse uma república para alunos e tal. Mas tem uma placa aqui mostrando isso. Primeiro culto do lar de John Wesley. Bom dia! Alguém que eu tô aqui com os meus irmãos. Vamos lá. Alex, Gabriel, Fran, Virgínia, Antônio Vaz! Que guia turística, né? O nosso guia turístico português está aqui. Nós estamos aqui nesse lugar, é um bairro de Oxford. Qual é o nome desse bairro? Cowley. Cowley. Por isso que tá marcando Cowley no GPS. Cowley, bro. E a gente vai pra casa de John Wesley fazer um turismo religioso. Vai ser muito legal. Em Londres. Isso, histórico e religioso. Então vamos lá, vamos indo. É lá? Gente, vocês perceberam que eles estão entrando no carro e nós estamos aqui pra trás? Vamos indo. O legal assim, é tudo muito igual, né? A Inglaterra tem isso. A terceira vez que eu entrei na casa do pastor já quase entrei em todos os vizinhos já, menos a casa dele. Eu vou na frente, eu vou na frente. Pastor, diga bom dia. Bom dia. Bom dia pra todos, Deus abençoe. Estamos aqui com o nosso amigo Carlos Ribas. Ó, o pastor Rogério aqui atrás está o John. Bom dia, galera. É isso aí. Se levanta. Ô, Antônio Weiss. E ó, que legal, pra vocês que não estão habituados com isso, ó, o pastor vai dirigir no lado errado. Eu vou aqui dirigir no carrinho de bate-bate. Aqueles carrinhos de bate-bate de parque. Vamos pra casa de John Wesley, em Londres. Um turismo maravilhoso, histórico. Está a 4 graus agora, mas eu tenho a impressão que é um 4 graus, tipo, menos gelado do que os 4 graus do ano. É porque a sensação térmica no Brasil é terrível. É a umidade do ar aqui, então... É. Enfim, vamos lá. A gente vai fazer vários vídeos e fotos durante o dia. Valeu. A gente vai fazer vários vídeos e fotos durante o dia. A gente vai fazer vários vídeos. E aí Se inscreva no canal. 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 A gente tem uma velinha aqui de 89 anos que é guia turística. Ela vai falando. Se inscreva no canal. Ela que eu conheci o meu material, falou com o pastor e tal. Virgínia, muito obrigado. Uma benção. E esses meninos aqui são do louvor. Uma benção de Deus. Foi muito legal. Gostei muito. E ali está a galera, que é o nosso fotógrafo, 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 que é o Fabrício. Não, qual é o nosso fotógrafo, que é o nosso fotógrafo, que é o nosso fotógrafo. Quem não é visto, quem não é visto, não é lembrado. O pastor Rogério está aqui. Está aqui o John. O pastor Antônio Vaz, o nosso português. Esse aqui, parente de Pero Vaz de Caminho, o cara que escreveu a carta para o rei de Portugal, dizendo que se cair uma semente laranja no chão, nasce um pé no outro dia. Por que será que os portugueses são exagerados? E ele é Vaz justamente por isso, porque a carta de Pero Vaz era essa. Ele falou para o rei de Portugal, se comer uma laranja e derrubar a semente no chão, no outro dia você volta e tem um pé de laranja. Da onde que esse Pero Vaz aprendeu isso? Com o parente Vaz dele aqui. Nós vamos entrar na casa de John West. Na verdade aqui é casa, capela, museu e outras coisas. Vamos lá. Não sei se eu posso entrar filmando. Eu vou dar um migué que eu estou vendo o e-mail. Não tem placa nenhuma. Normalmente tem placa usando. Eu vou entrar no migué. Aquela velhinha de 90 anos está aí? É. Ela é a mãe de John West. Então ela vai levar esse grupo. Depois ela pode levar nós, porque somos muitos. Boa, 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 boa. Tem que pagar? Olha lá. É o culto que ele pegou. Aqui é o culto de John West. E essa igreja funciona, gente. Essa igreja tem culto aos minutos de manhã. Ela está na atividade. Na atividade. Está na atividade. Que legal. Eu vou ver se ela relembra de mim. Será que eu estive com os amigos meus pastores brasileiros? Se ela lembrar do que ela comeu no almoço. O Alzheimer já pegou. Eu vou fazer o seguinte. Vocês vão aguardar aqui. Aí vocês conversam com ela. Falaram, eu sou um grupo de brasileiros. E tal. Ela vai falar. Então, vem comigo. Ou se ela já está mostrando para esse povo. Porque já é muito detalhe aqui dentro da igreja. Então, provavelmente, ela tem que voltar. Então, a gente vai ter que esperar. Para a gente não perder nada. Bom, ela tem 90 anos. A gente vai estar aqui intercedendo. Para ela conseguir viver mais uns minutos. Vou relembrar quando eu estou. A gente não pode entrar, só nós. Pô, podemos. Tem que pagar alguma coisa? Não, não tem que pagar. Imperado. Então, ok. Podemos entrar aqui. Vamos lá, então. Só que o que eu falo. Ela vai estar aqui. Eu mostro para vocês. A igreja. A igreja, quando estava lotada. Eu vou ser o turista de vocês. Isso. Não, você é o seu guia. Eu sou o nosso. Isso, o guia turístico de vocês. A igreja, quando estava lotada. Esses bancos, vocês podem observar. Eu estou sendo bem... Vai lá, vai lá, vai. Está legal. E aí, eles tinham que pegar. E para poder o povo sentar. Porque era muita gente. Então, tinha um... Em todos os bancos. Sorry. Em todos os bancos tem um assento extra. Porque enchia muita galeria. É o famoso banquinho que nós temos no Brasil. É. Exato. Quando chega a visita na igreja, pega os banquinhos da cantina. Isso. É as cadeiras de plástico. Não, eu estou só gravando. É o vlog. Se não, meu filho, é o meu home internacional, mano. Eu estou gravando, porque depois eu faço uma ediçãozinha em jogos. Todos vocês estão famosos. E aquele pulpo de tal. Comemorando 1.600.000 vídeos essa semana no YouTube. Não pode fazer só isso aqui. Nós estamos na igreja, é santidade. Ar de crente. Muito legal. Nossa, que linda essa igreja, gente. Olha isso. Eu queria que ela tivesse fechado, cara. Ah, mas ela vai falar no inglês dela que eu vou entender bolufos. Então eu prefiro você... Ô Fran, não, mas eu queria que o pastor é mais legal. Mas você traduz em inglês pra mim, então. Fala em português, você traduz em inglês. Deu fixe que entenda e vai dar tudo certo. Dá pra gravar em inglês, depois traduzindo embaixo. Ah, mas é muito trabalho, irmão. O produtor é o... Fabrício. Fabrício. Se vocês quiserem, a gente ficou lá nela e já ouvindo o que ela tá falando. Tudo, é. Holy, holy, holy. Aqui é onde eles faziam os batismos. Santo, santo, santo. Batismo. Aqui? Ah, sem presbiteria. É, metodista. Bom dia. Bom dia. Português. Português. Sim. Sorry pra nós. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Sim. Bom dia. Tem que, bom? Tem que. Ah, que bom que eu não sou mais feliz. Ah, brasileira. É uma brasileira. Achamos. Todas, brasileira, eu português. Eu português. Pronto. Como é que... Fala com ela, Sônia, que a gente quer... Cadê a nossa tradutora? Ela só tá explicando. Então, nós vamos fazer o seguinte. Daqui pra lá, vocês acompanham a gente. Depois vocês pedem pra ela voltar, porque ela só começou com o casal. Pode ser? Claro que sim. Então, aí você fala com ela. Porque, senão, ela vai ficar mesmo. Se ela chamou vocês, a hora que vocês chegaram. Mas vocês ficaram empolgados lá e vocês não ouviram. Ah, meu Deus. Eu sei. Oh, joão. Parfí. ��. Vamos lá ter uma humanição. Eu não acredito saber. Vamos falar sobre a Mônica? Oh, she's just... Não, eu acho que... Isso. os escravos teriam sido endangersados, eles estavam sendo endangersados. Então, ele apenas disse que ele queria a liberação, por ter essa fonte. E ele está sendo endangersados por uma ferramenta uma ferramenta. Ele está ferramenta porque algumas ferramenta tem um problema. Então, eles não estão fechados. Então, eles estão ferramenta. Então, eles estão ferramenta. ele está ferramenta que os escravos foram livres. Ok, eu posso traduzir. Essa pedra, ela falou que é grande suficiente para caber um bebê aqui dentro. E é a pedra de um lugar que chama antiga, que ela falou. E isso daqui significa as correntes. Quebradas da escravidão. Então, quer dizer que eles poderiam ser libertos. Certo. Então, a última coluna. Sim. Quando você olhar para trás, há colunas brancas. Eles estavam aqui, inicialmente. E eles eram escravos que o rei George III entregou a John Wesley para salvar dinheiro. Para salvar dinheiro. Não queriam. não, não, não. Então, em 1778, quando isso foi aberto, nós tínhamos as colunas. Então, quando John Wesley died, 1791, 100 anos depois, um, 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 victorians, victorians, a victorians, wanted to celebrate his memory. e eles colocam franças jasper marbel, franças jasper colunas, e cada coluna na base tem uma brasa placa. Agora, eu não me engano para olhar para o Brasil, então eu vou um dia não, mas essas duas colunas são americanas, porque america tinha a civil war na época, então os victorios também começaram com as vintas. Antes, John Wesley era orgulhoso para dizer que minha chapa é legal, mas não é legal, quer dizer que eu tenho um óleo clara, e então nós tínhamos um óleo clara. E a velha senhora que eu lembro, ela disse que John Wesley teria vir na sua casa, com os óleo clara, mas nós gostamos agora, então... Tudo bem, rola, a gente entende, vai. Inicialmente, essas colunas eram brancas, como aquelas de fundo, mas ela disse que o rei terceiro doou essa pedra, que é francesa, e tem a inscrição em blondes aqui. E aquelas lá são... Americanas, sim. O topo, né? É, e aquela lá do fundo, depois a gente vai lá para vocês verem, ela afasta a proteção para vocês verem como que ela foi fundada realmente. A gente passa lá para vocês verem e eu vi com eles. Muito, muito lindo. E foi trazido através de animais, né? É. A ideia, a ideia da igreja era ser um negócio simples, e depois eles que queriam ser melhores do que os outros... Não, a igreja está muito simples. Isso. E aí depois acabou que o topo daquelas colunas são americanas. Isso. E o mármore é francês. É francês. É muito importante, a construção da casa. Mas lá, ao lado da borda, você vê esses rambos. E é pensado que John Wesley designed esse pattern. É um dove, surrounded por um neve. Messeu 10, verso 16. Deve ver, turn the 16. Sim. Você vai ser gentil como doves, mas sim, que você está envolvido por um perigo dengresso. Então, a design é de John Wesley. Normalmente, na segunda-feira, nós temos 200 pessoas. Mas no 24 de janeiro, nós temos 600 ou 700. Nós todos fazemos a pilgrimage, from here to St. Paul's, or from St. Paul's to the Veres, but the 24th of May, John Wesley had his religious conversion. Ela falou que em cima daquelas colunas foi desenhado, o John Wesley que fez, ele que escolheu, e tem o formato de uma cobra. John, do St. Paul's to the Barba. Oh, John, must you tell us? O desenho da cobra, depois... Mateus 10, verso 16, fala que... Simples como a serpente e a sua de uma cobra. E a gente está rodeado de inimigos. Este é o nosso amor. Eu estou aqui na casa de John Wesley, e este é o quarto de John Wesley. É pequeno e tal, só que... Fran, dá licença só para eu entrar aqui. Eu vou mostrar aqui. Fran, volta que você tem que traduzir para o homem aqui. Aqui é o lugar onde o Wesley orava todos os dias, todas as manhãs, uma hora de olhado. Naquele lugarzinho, eu já tive meu momento de oração ali também. Este aqui é o legítimo quarto de guerra. Não é? Tem a bíblia dele aqui, uma vela que eles usavam para iluminação. E quem vê meus vídeos sabe sobre vela, e vocês sabem que houve muito dessa difusão... Deixa eu pegar uma luz aqui. Você sabe que houve muito disso, da difusão do ensino da vela como objeto de iluminação na época, para ambientes pequenos, era uma forma barata. Mas não era, claro, essa vela, assim, não era dessa forma. Muito provável eles usavam um candeeiro aqui. Isso aqui, quando foi feito o museu, aí eles vão tentando adaptar de alguma forma. Mas ele dobrava os joelhos aqui, como o irmão está fazendo, e orava todos os dias, uma hora de oração. Um homem que não saía de casa sem antes orar uma hora todos os dias, pelo reino, pela igreja. Esse foi John Wesley. Que nós possamos voltar a isso, a orar mais, a dobrar os joelhos. Não aquela oração preguiçosa, deitado, sentado. Uma oração de que nós possamos nos prostrar, nos render a Cristo todos os dias. Estamos agora aqui no museu de John Wesley. Esse aqui é um púcto, deixa eu ficar longe. Um móvel que eles levavam nas praças para pregar o evangelho. Olha aqui, ó. A missão... Obrigado. Olha só, tem uma foto do reverendo pregando. Eles usavam gola clerical e tal, eles eram muito parecidos com os padres, né, aquela roupa. Mas era mais ou menos assim, que tem uma gravura. É uma litro gravura, eu acho. Na... Donald's Supper. Num púcto portátil, em Hyde Park. Em Hyde Park, em Londres. É. Ele ainda estava pregando em Hyde Park. É isso aí, é muito legal. É só um púcto portátil. E aqui é uma réplica dos púctos das igrejas. Onde eles pregaram. É muito legal isso aqui. Isso aqui é um negócio que vale a pena muito ver. Aqui embaixo são sepulturas, tá? Era comum, como na igreja católica, também nas igrejas protestantes, que os fiéis daquela paróquia fossem enterrados dentro da igreja. É muito comum isso. Aqui tem algumas apresentações, né? É uma pá de pedreiro, mas só que comemorativa. Provavelmente pelas construções das capelas e as doações que foram feitas. Ali tem uma explicação. O que eles estão assistindo ali? Tem as medalhinhas de Wesley. Olha isso aqui. Isso aqui. Cadeira da filosofia. Olha que legal, deixa eu tirar uma foto. Passei aqui na casa, museu e na igreja de John Wesley. Aqui é o túmulo de John Wesley, que morreu com 88 anos e encerrou sua carreira. Ele nasceu em 1703 e morreu em 1791. Eu falei no outro vídeo que ele morreu em 1793, corrigindo. Ele morreu em 1791 com 88 anos. João Wesley aqui em Londres. E agora nós vamos voltar porque eu tenho uma aula para dar tarde. São meio-dia e 40 aqui. e tenho que almoçar ainda. Não sei, meu Deus. Esqueci de almoçar. E daí dar uma aula tarde e depois eu vou pregar no culto à noite. Tem umas tumbas ali. Tem outras tumbas ali. É um cemitério. Porque a igreja era normal ter um cemitério. Tem uma tumba aqui, uma tumba ali e tal. E lá era normal as igrejas serem usadas como cemitérios também. Aqui tem algumas memórias. Escritor, teacher, professor, escritor, George Victor. Nasceu em 1918 e morreu em 2004. Até aqui. Enfim, olha isso aí. Eram membros da igreja, do Corpo de Cristo, dessa paróquia, como eles chamam. E morreram e foram enterrados aqui. Que honra ser enterrado na igreja onde John Wesley está enterrado. Meu Deus, isso aqui é demais. Meu grupo de irmãos sumiu. Eu não fui naquele forno. Acho que eles passaram por dentro da igreja. Ah, vocês estão aqui, achei. Eu estava procurando aqui. E aí, o que é? Eu acho que aqui é a sala que eles fizeram conferência aqui. Ah. É isso, acabou, pessoal. Vambora, gente, vambora. Cinco minutos pra quê? Pra fechar? Ah, ok. Vamos embora, então. Vai ter um casamento na igreja. É. Olha a Mônica ali, que é a nossa guia. Olha a nossa guia lá. Bye, bye. Bye, Mônica. Bye, brother, bye. Aí, pronto. Estamos saindo. Vai ter um casamento. Tem os caras todos arrumadinhos, bonitinhos ali. Tipo, noivos e tal. Olha, gente, eu estou realmente impactado. Foi muito legal esse passeio. Eu orei aonde John Wesley orou, enfim. Coloquei meus joelhos onde ele colocou. Olha a frase aqui. O mundo é o meu púlpito. É a frase de John Wesley. A frase mais emblemática dele. Aqui em Londres. Na City Road. Aqui deve ser o número. Qual o número que é aqui? 94. 94. Olha o pastor Cassiano. Esse é o meu pastor Cassiano. Esse é o meu pastor Cassiano de Oclusão. God's Lord. Deus é amor. Esse black cab... Black cab. Cab. Que é tudo... O ar bem abertão, né? É. Como eu aprendi um pouquinho de inglês jogando videogame e mexendo num Corel Draw Pirata. Então, o inglês... Vira um inglês mais americanizado, né? Brasil, a influência é inglês americano mesmo, né? É. Aqui os motoristas são tipo os motoristas lá de Chapeco, da minha cidade. Eles fazem conversão onde eles querem, eles viram, eles tão mandando. Eles é que mandam no trânsito. Portugal não, mano. Portugal cê tem que... Fizar miúdo lá com os caras. E se for da UBS, pior ainda, né? Jesus e Nazaré. Bom. Terminamos nosso passeio. Agora a gente vai almoçar. Eu não sei se nós vamos almoçar ou não. Pra Oxford lá no Museu dos Dinossauros. Nós vamos pra Oxford no Museu dos Dinossauros. Então, show. Bora lá, John. Vamo lá. Yeah. A gente tá andando aqui em Londres e a gente tá meio caçador de sinal iluminati. Esses caras de iluminati são tudo meio paranóicos. Olha aquela escultura ali, aquela arte, né? É um cara segurando lá pra cima, escalando o prédio e o outro com a mão pra baixo. Fazendo assim pra alguém invisível. Pois bem. Vamo andando que a gente vai perder a nossa carona. O que acontece? Esses caras das teorias da conspiração são meio paranóicos. Tem muita coisa que tem a ver, sim. Ok. A gente entende. Mas tem muita coisa que é paranoia. Se ver um negócio desse, o cara vai dizer, olha, aquele de baixo ali tá estendendo as mãos para baixo. Ou seja, para espíritos inferiores às trevas, para trazê-los para o centro da cidade. Ok. Parece paranoia. Se você for pensar, até tem um certo... Tem uma certa lógica, né? Um certo significado. Mas tudo, a gente tem que ter uma noção das coisas. Senão a gente acaba ficando louco. Daqui a pouco tudo vira espiritual, espiritual e a gente para de ter uma vida racional e normal. Então, é só um videozinho... Cômico. Cômico. Mas de instrução pra vocês. É isso aí.